Os 7 sinais mais perigosos de diabetes. Os sinais de alerta, você sabe quais são os sintomas? Que o açúcar no sangue está muito alto, que a glicose, a glicemia está levada? Então, preste atenção nesse vídeo. Quais são os 7? Número 1, chamada poliúria. O que é isso? Muita urina. Você está indo muito no banheiro, está acordando para urinar. Você não era assim, agora está notando que tem que urinar várias vezes por dia. Por que isso acontece? Para tentar compensar, os rins podem eliminar a glicose, podem eliminar açúcar. Quando o seu açúcar no sangue aumenta de maneira compensatória, para tentar regular isso, como o corpo acha que pode, os rins acabam eliminando açúcar. Então, muita urina. Esse sintoma de eliminar açúcar, geralmente acontece quando os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, estão maiores do que 180. Então, aquele leve aumento, por exemplo, em níveis de pré-diabetes, por exemplo, em 105, 106, isso não vai acontecer. Tá bom? Muitas vezes o diabetes pode ser assintomático, não tem nenhum tipo de sintoma. Esses são os sintomas perigosos. Então, marque isso. Muita urina. Ah, formigas no banheiro. Por quê? Porque como a urina fica doce, isso não é mito não, isso pode acontecer. Tá bom? Pode atrair formigas. Então, formigas no banheiro. Vou colocar aqui o nosso primeiro sinal. Número dois. Como você está urinando muito, você pode ficar desidratado. E outra resposta do corpo é o quê? Muita sede. Então, você vai beber muita água. Inclusive, valores bem elevados. Quatro, cinco litros por dia. Porque você vai sentir muita sede. Como os rins vão eliminar água com açúcar, água com glicose, em resposta, você pode ter muita sede. E também, se você tiver esse estímulo para beber mais líquidos, isso também é uma forma de compensar. Então, dois sinais que nós já falamos. Muita urina, muita sede. E o terceiro sinal mais perigoso de diabetes, emagrecimento. Ué, mas falaram que diabetes engorda. Mas, se você estiver emagrecendo, isso significa que os níveis de açúcar no sangue podem estar muito elevados. O hormônio insulina não está conseguindo agir ou o seu corpo não está produzindo insulina. O que faz a insulina? Pega o açúcar no sangue e transporta e coloca nas células, nos tecidos, nos músculos, para você conseguir ter energia. Se esse hormônio não consegue agir, você vai emagrecer. Quem não conhece uma pessoa que emagreceu de uma hora para outra, sem fazer nada, sem fazer dieta, sem fazer exercício? Então, tem que avisar ela para fazer o exame da glicemia, do açúcar no sangue, para procurar um médico, na verdade, para ver se não é diabetes. Porque emagrecimento é um dos sintomas de alerta, sintomas de perigo do diabetes. Número 4, cansaço. Se você está muito cansado, tem aquela fadiga, já acorda cansado, um dos sintomas mais frequentes de diabetes é o cansaço, porque a sua célula, o seu corpo, fica sem energia. O açúcar tinha que estar servindo de alimento para nossas células, de energia para elas conseguirem produzir, mas ele está no sangue, ele está alto no sangue. Logo, isso vai gerar um sintoma que é um sintoma de cansaço, falta de energia, falta de disposição. Então, esse é o nosso número 4. Número 5, infecções frequentes. E aqui eu vou colocar infecções de pele, infecções de urina, por exemplo, e até mesmo infecções respiratórias. Por quê? Quando o açúcar está alto no sangue, as nossas células de defesa ficam comprometidas. Elas não conseguem atuar da mesma forma. Então, preste atenção. Muitas vezes, eu acabo fazendo o diagnóstico de diabetes por uma infecção urinária de repetição. Ah, vamos avaliar a parte do açúcar no sangue. Está lá, está bem aumentado. Por quê? Porque as células de defesa não conseguem agir. Então, se você está tendo infecções de repetição, até mesmo na pele, infecções por fungos, por exemplo, então tem que fazer exame para ver como é que está a parte da glicemia. Número 6, muita fome. A chamada polifagia. Você sente muita fome. Uma mudança de padrão. Você está sentindo que está comendo muito. Não está conseguindo ficar satisfeito, não está ficando satisfeita. Então, se você está com muita fome, é obrigatório pensar em diabetes. E diabetes, no nível bem elevado, porque vai estar com dificuldade no hormônio insulina, assim como eu expliquei no sintoma de emagrecimento. Então, muita fome. Mesmo comendo muito, você vai emagrecer. Parece bem estranho, mas isso acontece. Número 7, dificuldade para cicatrizar feridas. Porque a vascularização, os vasos estão aqui na nutrição daquele ferimento e também as células que fazem a cicatrização podem ficar comprometidas. Então, preste atenção. Marque o seu próprio padrão. Então, se você está notando que as feridas estão demorando mais para fechar, é sim fator de risco. Inclusive, pode levar a outras complicações. Agora que você sabe os sinais mais perigosos de diabetes, eu vou responder uma dúvida muito frequente. Vocês perguntam em todos os vídeos, que é sobre os valores nos exames de diabetes. São três exames que eu quero que você saiba. O primeiro e mais frequente é o exame de glicemia de jejum. Esse exame de glicemia de jejum, ele é normal até 99. De 100 até 125 é considerado pré-diabetes. De 126 para cima é considerado diabetes. Lembrando que esses exames devem ser repetidos pelo menos duas vezes. Nesse exame de glicemia de jejum, eu vou colocar um asterisco aqui para os amigos portugueses que acompanham o canal. Para Portugal, a sociedade europeia de diabetes considera normal até 109. De 110 para cima, então seria pré-diabetes. Pré-diabetes ficaria na faixa de 110 até 125. Fica essa nota aqui. É a única diferença que nós temos entre a sociedade americana, que nós seguimos, e a sociedade europeia. Tá bom? Mas é importante que todos saibam. Muitas vezes você vai consultar em Portugal, o médico vai falar uma coisa, então é por isso. Outro exame, também utilizado para diagnóstico de diabetes e acompanhamento, é o exame de hemoglobina glicada. Esse exame de hemoglobina glicada, ele é normal até 5,6. De 5,7 até 6,4 é o nível de pré-diabetes. 6,5 para cima, diabetes. O último exame para diagnóstico de diabetes é o teste oral de tolerância à glicose, ou TOTG. É aquele exame que você vai no laboratório e toma 75 gramas de glicose. Como funciona? Você faz a coleta, toma a glicose, e após duas horas, você faz um novo exame, justamente para ver como o seu corpo se comporta, como fica o açúcar no sangue, como está o seu metabolismo. Esse exame, em duas horas, é normal até 140. De 140 até 199, é o nível de pré-diabetes. 200 para cima, diabetes. Vale lembrar que na gestação, os valores são outros. O diagnóstico é feito de outra forma, com outros valores. Se você quiser um vídeo só sobre isso, escreve nos comentários aqui, eu quero saber mais sobre diabetes sensacional. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Você gostou? Não gostou? Coloca aqui para mim. Também fala a cidade. Qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo? A ponte, aqui atrás, é a ponte 25 de abril, em Lisboa. Vocês sempre perguntam. Eu esqueci de falar nisso do vídeo. Mas, quem ficou na dúvida, esse é o local. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei 12 dicas para baixar a hemoglobina glicada, para você conseguir melhorar os níveis de açúcar no sangue. Se você é diabético, você deve ver esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Um abraço!